Abertura 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 tanto do Estado quanto de empresas privadas, a forma de acesso, de armazenamento de dados, de utilização dessas informações no sistema de justiça criminal. E a ideia exatamente deste Congresso, desses três dias de encontro de naturalidade, é proteger um debate qualificado sobre esses assuntos, com pessoas das mais diferentes áreas de atuação, pessoas que lidam com esse assunto para promover de alguma maneira, discutir e permitir que proposições ou alterações legislativas sejam feitas não de maneira fragmentada, mas que possam efetivamente ter uma ideia do todo, de verificação do que é possível, pensando sempre também no indivíduo, nas garantias fundamentais do sujeito investigado na perseguição penal. Então, é com muita alegria, eu aqui na faculdade, representante da faculdade, professora daqui, e no terceiro ano, ao lado da internet leve, é uma alegria poder recepcionar esse recurso. Queria só dizer, assim, acho que a expectativa de pessoas superou muito o que a gente imaginava, então peço desculpas antecipadamente até pela acomodação difícil aqui, nós temos alguns lugares aqui na frente que estavam previamente reservados, mas vocês podem ocupar, e também aqui ao lado, a sala dos professores, foi aberta, porque de alguma maneira dá uma visão do que estava acontecendo aqui na frente. Mas amanhã, já, a gente se muda para um auditório maior, vem mais facilmente todos os inscritos e interessados no evento, então eu peço um livro, a gente está com o mosaico, e essa está no retribular, que eu não sei se não. A gente está com o mosaico, tem mais que eu queria passar a palavra para os cenas, a gente não sabe que é, mas o que é que é o mosaico, Diretor do Internet Web, coordenador do momento e dar as boas-vindas desde já que a gente tenha bons dias de trabalho. Bom, muito boa noite a todos e a todas. Obrigado, queria começar agradecendo não só a faculdade, mas a professora Marta por esses anos de parceria na organização desse congresso e dizer que é com muita alegria que a gente crie essa sala cheia. Por mais que seja um pouco desconfortável, especialmente para quem está de pé, ver que esses temas têm mobilizado e interessado as pessoas é de fato uma coisa que nos deixa felizes e nos motiva a continuar realizando iniciativas como essa. Para quem não conhece o Internet Web é um centro independente de pesquisa em direito e tecnologia. A gente fica baseado aqui em São Paulo, somos três diretores, eu, o Francisco Brito Cruz e a Mariana Valente. Nós temos algumas áreas de pesquisa, todas lidando um pouco com a questão de direitos e a questão da tecnologia, sobretudo internet. Então, convido a todos para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nosso site é internetlab.org.br. Vocês podem conhecer as áreas em que a gente atua e também na nossa biblioteca conhecer todas as nossas publicações, relatórios e atividades. Esse congresso é desenvolvido no âmbito de uma das áreas que a gente tem no Internet Web, que se chama Privacidade e Vigilância, que é coordenada pela Natália Fragoso, que também está aqui, que ajudou, é uma das grandes responsáveis também por esse congresso hoje à noite. E nessa área a gente olha basicamente para questões ligadas à privacidade, proteção de dados, nas suas interfaces não só com o setor privado, mas também com o setor público. E aí, nesse âmbito de dados e compartilhamento de informações com o setor público, entram diversas questões ligadas à ideia de vigilância. Nessa área de privacidade e vigilância, a gente tem diversos projetos também, um deles é o Quem Defende Seus Dados, que esse ano vai ser lançado em outubro, e pela quarta vez a gente vai analisar políticas de proteção de dados e de práticas ligadas à privacidade em relação aos produtores de conexão à Internet. Então, Vivo, Tim, Oi, Claro, todos esses que oferecem conexão à Internet, como é que eles lidam com a privacidade, tratam os dados das pessoas, um projeto bem interessante. E várias outras iniciativas de pesquisa que a gente tem dentro dessa área. Ao longo dos anos, envolvido com a pesquisa e olhando para esses temas, a gente percebeu que era fundamental promover um debate mais aprofundado sobre como os direitos fundamentais, em especial as garantias e o processo penal, respondiam e interagiam com essas novas tecnologias. Então, a ideia do Congresso, basicamente, é mobilizar atores e pessoas envolvidas com a pesquisa e produção nas áreas de direitos fundamentais e processo penal a pensar sobre essas questões, a pensar sobre como esses instrumentos normativos, como esses direitos, se relacionam com essas tecnologias. Como a Marta colocou, no primeiro ano, a gente se focou em questões ligadas ao sigilo das comunicações, direito à privacidade, em especial questões ligadas à criptografia e cooperação internacional. A gente teve o professor Tércio, professor Pai Ferraz Jr., aqui da casa, como um dos palestrantes principais, além da Rihanna Pfeffer-Connor, de Stanford, e o professor Greg Mojain. No ano passado, a gente se focou um pouco sobre a atividade da polícia e as estratégias utilizadas em abordagens policiais, prisões em flagrantes e acesso a dispositivos e como é que essas informações estavam sendo obtidas. E esse ano, o tema é o uso das tecnologias de vigilância em massa. Cada edição do Congresso, ela resulta na publicação de um livro, uma obra, que reúne artigos que discutem esses temas que a gente elegeu como prioritários naquele ano. Então, há um livro, Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, volume 1, que é azul, porque eu não estou com ele aqui, mas depois, enfim, ele está na internet, disponível gratuitamente na biblioteca do Internet Lab. E esse ano, na terceira edição do Congresso, a gente está lançando o volume 2, que diz respeito às discussões do ano passado. Quem tiver interesse em ter a obra física, o livro, a gente está vendendo o livro e, ao final, a gente vai ter um coquetel, e aí vocês podem aproveitar também para comprar o livro, precisa de 50 reais, é um valor relativamente simbólico em relação à edição, mas o livro também vai ficar disponível gratuitamente na biblioteca do Internet Lab, todos os artigos aqui podem ser consultados online. Quem quiser a obra física, pode adquiri-la aqui, mas isso não, de maneira nenhuma, impede que a obra possa ser consultada. E, como eu disse, como o tema do ano passado foi abordagens policiais, flagrantes, acesso a dispositivos, basicamente esse é o tema da maioria dos artigos que estão aqui. Então, são obras que reúnem dados, subsídios e insumos para pensar nessa doutrina, nessas garantias, nessas circunstâncias. Além disso, esse ano, a gente tentou fazer uma coisa diferente. Como o tema do Congresso é pensar sobre essas tecnologias de vigilância em massa e como elas têm um impacto na sociedade, então, tecnologias que vão desde reconhecimento facial, uso de DNA, dados de geolocalização, infiltrações virtuais, todas essas questões que estão ligadas a uma série de dispositivos e a, na verdade, uma infraestrutura de vigilância que muitas vezes não é tão palpável ou visível, a gente decidiu tentar abordar esse tema, além do olhar para o direito e acadêmico que o Congresso tenta promover, trazendo para a faculdade uma exposição artística sobre o tema. Então, alguns de vocês devem ter notado, quando entraram na faculdade ou se são alunos da faculdade nos dias anteriores, que há um satélite no pátio. E a ideia ali, é claro, que é uma obra, uma reprodução de um satélite, é provocar reflexão sobre essa infraestrutura de vigilância que muitas vezes é invisível, que a gente não se dá conta, mas que ela está lá. E qual a relação disso, as relações de poder que se instala em relação aos cidadãos e o que isso quer dizer para essas garantias e para essa nova sociedade em que a gente vive. Além do satélite, que é, digamos, a obra principal, há obras de vários outros artistas que foram de curadoria do Renato Maretti e do Pedro Andrada, que são os artistas responsáveis por organizar a mostra, a convite do Internet Lab. E vocês podem visitar, a exposição fica aqui na faculdade até o dia 6 de setembro. Então, tem uma série de obras interessantes que olham para o tema da vigilância a partir dessas diferentes perspectivas. Como a Marta disse, o Congresso se estende até o dia 23, então até sexta-feira, e amanhã e na sexta-feira a gente vai estar no espaço maior, no auditório aqui do primeiro andar, que acomoda bem mais pessoas, então não se preocupem que haverá espaço para todo mundo. A gente convida todo mundo a olhar a programação, que está não só no site, mas atrás do crachá, e aí conferir qual é a programação detalhada dos próximos dias, e a gente espera contar com a presença de todo mundo. E aí, dito isso e dadas as boas-vindas, eu queria apresentar e agradecer já muito a presença das nossas duas palestrantes internacionais, a Margaret Hu e a Caterina Radmateu, que vão oferecer palestras e as suas contribuições, cada uma vai ter 30 minutos falando um pouco de formato, para conversar com a gente sobre esses temas, em seguida a gente vai abrir para perguntas. A gente está muito feliz de ter podido trazer as duas para falar sobre esses temas, eu acho que tanto a Margaret quanto a Caterina olham para essas questões já há muito tempo, e de perspectivas relativamente diferentes, a Caterina traz uma perspectiva mais a partir da filosofia, enquanto a Margaret olha para questões ligadas também ao direito, e a Margaret olha especificamente para essas questões nos Estados Unidos, e a Caterina no Reino Unido. Então, vai ser muito interessante, eu acho, também ter esse olhar um pouco comparativo dessas duas realidades e desses dois sistemas, entender um pouco mais das questões que podem ser trazidas com isso. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a Margaret Hu e a Caterina Radmateu para se juntar aqui à mesa, as palestras vão ser em inglês, mas há tradução simultânea, quem não pegou ainda o aparelhinho e quiser pegar, fique à vontade, eles estão à disposição. e com isso está aberto o Congresso, agradeço a presença de todos e boas palestras. Obrigado. Aplausos Aplausos